Música Falando do projeto da Lancha Jesus da Esperança Nós temos o objetivo de alcançar nações científicas e comunidades ribeirinhas Nessa região do Amazonas, entrando pelo Rio Negro e Rio Amazonas Nós já estamos em... Outro projeto nosso é chegar até o Rio São de Mões Mas nós estamos já com trabalhos no Rio Negro, na região de Anavilhanas até o próximo a Manaus E agora nós estamos também com esse trabalho aqui no Pátio Amazonas Esse projeto dessa lancha, que nasceu no coração de Deus O nosso objetivo é alcançar mantenedores para essa lancha Porque o custo para a evangelização na Amazônia é muito alto Porque aqui não tem estrada, nossas estradas são rios E as lanchas, os barcos aqui funcionam em muito combustível É um trabalho muito, muito custoso para a gente evangelizar essas regiões Nós estamos alcançando, irmãos, índios, áreas indígenas Que antes não entravam as lanchas, agora estão entrando Nós temos igrejas lá, plantadas nessas áreas E nós precisamos de você que está aí, na sua cidade Venha aqui conhecer esse trabalho que estamos fazendo aqui na Amazônia Assim como essa equipe maravilhosa que tem vindo e outras equipes que estão chegando aqui Então nós queremos mantenedores para esse projeto E você pode começar com esse projeto sustentando essa lancha Com apenas R$25,00 por mês Então basta você se cadastrar, entrar em contato conosco E você, irmão, que está lá no final do Brasil, lá em outras regiões Você pode vir até Manaus e participar desse projeto dessa lancha Quando você passar a contribuir por R$25,00 Então nós precisamos ir no mínimo com esses contenedores Para expandir esse projeto Então, queridos, venham, venham até a Amazônia Venham para essa lancha, venham conhecer esse trabalho Venham, nós precisamos de apoio Para que você também conheça esse trabalho de evangelização Nessa área tão inócrita do país, tão difícil Música 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 Legenda Adriana Zanotto